E aí galera, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo e hoje nós vamos comentar sobre o que, Emerson? E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre esse problema da telefonia celular que fez com que a Anatel bloqueasse a venda de linhas de celular em alguns estados, né? De acordo com a operadora. É, eu particularmente tenho vários problemas com celular, né? E assim, acho que todo mundo. Você também, né, Emerson? Com certeza. Parece que aquela hora que você mais precisa fazer um telefonema, você fala, nossa, por que eu estou num lugar que não tem sinal de celular? Exatamente. Ontem mostrou na TV pessoas na Avenida Paulista sem sinal de celular, né? Ou seja, você não consegue fazer uma ligação e às vezes você precisa numa emergência. Sei lá, às vezes você precisa chamar alguém, dar um recado, né? E tem que ser aquela hora e você fica brigando ali com o celular, né? Eu acho que todo mundo já fez igual eu. Tira a rede, pesquisa a rede de novo pra tentar dar sorte de entrar, né? Desliga e liga o celular pra ver se... Desliga e liga. Você liga no call center da operadora, os caras falam pra você assim, tira a bateria, espera um minuto, é tipo uma mandinga, né? É, mais ou menos isso. É tipo uma mandinga. Você tira a bateria, tira o chip, espera um minuto, aí você tem que cronometrar, né? Porque vai que você espera um pouco menos ou um pouco mais e depois não funcione, né? Aí você coloca o chip de novo, coloca a bateria, liga e aí parece que fica bom mesmo. Sério, uma mandinga, acho que é tipo um segredo do meio, né? É, na verdade varia de acordo com o aparelho ainda. Tem aparelho que tem que ser 45 segundos exatos, é uma coisa mais ou menos nesse tipo. Mas uma outra situação, Éder, que vale ressaltar nesse assunto, além desse problema de você tentar ligar e não conseguir, a pior de todas as situações, sem dúvida, é quando você está falando, você está parado no mesmo lugar e cai o sinal. Como cai? Se você estava ali e tinha sinal pra você ligar, como o sinal caiu? Por acaso o sinal, ele fica dando voltas lá e... Tá na órbita, né? Vai ver, tá no satélite da órbita e aí fica rodando. Ele saiu do escopo, já era. Mas assim, eu acho que é válida a medida que a Anatel tomou. Principalmente porque a rede 3G é muito precária. Eu particularmente deixo o meu celular configurado pra ficar só no 3G. Então eu não pego a rede 2G. Só que em contrapartida eu fico sem sinal muitas vezes. Porque enquanto a maioria cai pra rede 2G, pelo excesso de pessoas na rede 3G, o meu celular desconecta. Fico sem internet. Porém, quando conecta eu tô na 3G. Porque a 2G é sem condições. Não tem nem como você abrir um Twitter. Ver um vídeo desse, igual vocês estão vendo aí. Na 3G, quem usa, sabe que é muito difícil. Exceto alguns lugares aí que a internet realmente é muito boa. E aí são casos raros, né? Eu só tenho medo de uma coisa, Hermerson. Eu tenho medo de, por exemplo, com essa medida da Anatel, acontecer igual aconteceu com a internet banda larga aqui em São Paulo, com o Speed, por exemplo, de ficar limitado. Ou seja, em vez deles venderem, eles começarem a não vender mais, porque tá cheio, porque não suporta. E aí começar aquela briga, né? Quem tem, aí o cara vai começar a vender a linha dele, vai começar a cobrar pra compartilhar a internet dele com os outros. Igual acontece com as rádios hoje. Com a internet via rádio, por exemplo. Uma outra situação também que pode vir a acontecer, devido a essa proibição na venda, é o aumento no valor da conta de quem tem internet hoje. Aí você fala, mas a pessoa tem um contrato. Só que quando terminar o contrato, a renovação, ao invés de ser automática no mesmo valor, a pessoa pode perder algum benefício. Por exemplo, o meu plano tem ligação ilimitada pra mesma operadora. Pode ser que eu perca isso, porque eles falarem, não, eu não tô tendo lucro com venda, então eu vou ter lucro com um cliente que eu já tenho. Eu tenho até um medo, assim, uma precaução, uma coisa que pode acontecer. É o seguinte, hoje a Anatel, ela monitora as ocorrências, ou seja, toda vez que você liga na operadora e reclama, é automaticamente compartilhado com a Anatel isso daí. E se as operadoras começarem a não compartilhar mais isso daí com a Anatel? Então é um outro receio que pode ter. Não sou do ramo, não entendo como funciona a burocracia interna, mas sempre tem um jeitinho de burlar o sistema e esconder alguma coisa. Bom, uma situação muito comum, né? Você vai ligar em algum serviço de atendimento ao cliente, e aí muitas das vezes você não consegue falar. As operadoras podem fazer isso como tática pra falar, ó, diminuímos as reclamações. É óbvio, a pessoa tenta ligar e não consegue. Não tem como falar, vai reclamar do quê? Como vai ser reclamação se a pessoa não conseguir falar? Bom, deixa seu comentário aí, fala o que você acha dessa medida, o que você acha que vai surgir de efeito aí no futuro da telecomunicação móvel, e conta se você tem algum caso que você precisou muito e não conseguiu utilizar o celular aí no telefone. Se vocês quiserem também fazer um vídeo-resposta de vocês sem sinal de celular, pode fazer que a gente vai colocar aqui pro pessoal visualizar também. Abraço, galera. Até o próximo vídeo, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.